E aconteceu na noite de sábado aqui no bairro da Secap, na paróquia Nossa Senhora da Penha, a festa em louvor à Nossa Senhora. Estou aqui com o Padre Edson. Padre, que festa linda, toda a comunidade presente, voluntários participando também. Foi um sucesso, né? Com certeza, todo ano a nossa festa é uma festa muito boa, muito participativa, com muita gente aqui conosco participando. E eu estou muito feliz com a realização dessa festa, viu? Padre, agora a gente falando sobre a Nossa Senhora da Penha, 30 anos da paróquia aqui também de Nossa Senhora da Penha, 30 anos de prestação de serviços para a comunidade. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também. É verdade. Essa paróquia, ela aconteceu, ou foi erigida, no ano de 1993. Desde então, todos os trabalhos aqui no bairro para a nossa comunidade. E assim, é uma história lindíssima, com a participação sempre ativa da comunidade. Essa comunidade, ela nasce a partir de uma vontade do povo. E assim, é a beleza dessa comunidade, sempre contando com a ajuda de muita gente. E a festa em louvor à Nossa Senhora da Penha contou com um time de voluntários aqui na noite deste sábado, no bairro da CECAP. E hoje estou aqui com a Maria, que faz parte também desse voluntariado. Maria, são 60 voluntários que participam, tanto na cantina, quanto na organização. Tudo para servir as pessoas, né? Servir as pessoas. E esse trabalho, esse trabalho voluntário, que as pessoas fazem de coração mesmo, né? Essa unidade que nos faz comunidade, que isso é importante. Inclusive, no momento da oração, que nós estamos falando sobre isso, né? De viver em comunidade e aceitar as diferenças um do outro. Eu digo assim, que a festa começa antes de hoje. No momento do preparo, toda a dedicação do trabalho para preparar esta festa. Então, a nossa festa, de nós voluntários, começa geralmente dois dias antes, né? Que é a nossa festa. Nesta festa é o frango com polenta, são os bolos, né? Tradicionais que a gente faz também, maçã do amor e o espeto, né? O churrasquinho e o espeto.